O Flamengo venceu o Figueirense e voltou ao grupo dos quatro primeiros colocados. O elétrico torcedor queria mesmo era inspirar o Figueirense. Já o Flamengo parecia em casa. Tamanho o entusiasmo dessa nação rubro-negra. Depois da saída errada do Figueirense, Fábio Luciano recebeu a bola. Repare que ele tinha duas opções. Em cima do vídeo, pela direita, Marcelinho Paraíba. Embaixo do vídeo, Ronaldo Angelim, um espaço vazio pela frente. Fábio Luciano escolheu Marcelinho, que cruzou para Ronaldo Angelim marcar o primeiro gol do Flamengo. Outra bela trama do ataque do Flamengo. Bola de pé em pé até chegar a Marcelinho Paraíba. Toque preciso no canto. O novo atacante apresenta suas credenciais. Rapaz, eu acho que agora realmente o Marcelinho está de volta, né? Está surgindo o velho Marcelinho. Dois jogos, dois gols. A eficiência do Flamengo poderia ter sido premiada com mais um gol. Léo Moura viu o Wilson adiantado. Chutou do meio do campo e quase marcou um golaço. No segundo tempo, o Figueirense esboçou uma reação com o gol de Rafael Coelho. Mas Vandinho ajeitou, Marcelinho Paraíba tentou e o esperto Léo Moura marcou de cabeça. Três a um Flamengo. Aos 47, Tadeu ainda descontou. Mas não conseguiu evitar mais uma derrota em casa do time catarinense. Quatro jogos, quatro derrotas consecutivas e o apagão está jogando o Figueirense para as últimas colocações do campeonato brasileiro. Quando a gente estava num momento bom, que eu tive várias propostas para sair, eu não saí. E não vai ser num momento adverso que eu vou sair.